Derrotamos o governo, pode não ser uma vitória total, mas é uma vitória parcial e importante. O governo está na frente no Congresso em termos de poder votar ou não votar a reforma da Previdência. Há mais deputados apoiando o governo do que não apoiando. No entanto, para que o governo conseguisse esta margem de vitória, ele teve que tirar a segunda parte da reforma da Previdência, que era uma parte muito importante para eles, claro, a ideia de terminar com o regime de repartição e passar para o regime de capitalização na Previdência. O governo vai abrir mão desta ideia, desta proposta, para ficar só com a proposta de uma semirreforma. Em outras palavras, o governo vai tentar apenas destruir o sistema, sem construir absolutamente nada. É uma vitória nossa, porque se nós conseguirmos evitar a construção do sistema, nós demos um passo para também, dado que a votação não aconteceu, questionar a própria destruição do sistema. Afinal de contas, qual é o problema da Previdência que não está sendo posto? E é aí que nós temos que bater. Então, eu já fiz vários vídeos sobre isso, várias pessoas já fizeram vários vídeos sobre isso, explicando que a dívida do Brasil não vem da corrupção, que a dívida do Brasil vem de uma política monetária errada para com os bancos, uma política monetária errada do Banco Central, já explicamos isso. Já explicamos também que eles querem pegar o dinheiro da Previdência para pagar a dívida. Então, já mostramos também que a Previdência não é deficitária, que ela está levemente deficitária, por conta da crise econômica. Já fizemos uma série de explicações. E graças a essas explicações, isso vai chegando no Congresso, o próprio Congresso também vai estudando, e o sistema de capitalização, que era a menina dos olhos do Guedes, não vai passar. Ele vai ter que abrir mão disso para centrar fogo apenas nas reformas parciais. Mas as reformas parciais são terríveis também, gente. E se ele aprovar a desconstitucionalização da Previdência, depois, mais tarde, ele pode querer retomar a proposta de capitalização. E esta é a tática. Então, tem que continuar batendo. Bem, mas nós temos uma outra vantagem. É que, se o panorama americano mudar, ou seja, se ele continuar nesta linha de mudança, ele vai influenciar a nossa discussão de economia aqui, que é o vídeo que eu já fiz. A respeito do quê? A respeito de que está todo mundo na esquerda americana, preocupada ou ocupada, em repensar a MMT, que é a nova teoria da moeda. O que diz essa nova teoria da moeda? Já expliquei aqui também e já pus o artigo no meu blog, do Lara Rezende, que trouxe para o Brasil essa discussão. É uma discussão importantíssima, gente, porque ela empurra, de uma vez por todas, os liberais para fora da jogada, dado que eles não têm política para a pobreza. Então, com tudo isso, nós podemos fazer com que talvez a gente não só barre a reforma da previdência, como empurre o Guedes para casa. Como empurre o Guedes para casa. Aí é ficar discutindo o que é que nós podemos fazer mais depressa. Mas eu acho que as duas coisas vão ser feitas. Eu acho que a gente está no caminho correto de barrar a reforma da previdência e está no caminho correto de trazer a discussão que o Lara Rezende trouxe para cá, do MMT, que está lá nos Estados Unidos conquistando o Bernie Sanders e a Ocasio Cortes, que já fizeram eleições, manuseando essa teoria nova. E com isso, nós vamos repor um pilar central na nossa conversa aqui, para sair da crise e também para retomar uma linha mais efetiva no campo das esquerdas. Qual é? Que é? Vou repetir. Saímos, vou repetir, em termos bem didáticos, bem populares, para que todo mundo acompanhe o raciocínio. Saímos da comparação entre casa e Estado. Saímos de uma vez por todas nisso. Esse senso comum da teoria dos liberais é uma bobagem imensa. É uma bobagem imensa, gente. Querem explicar a economia dizendo a seguinte coisa. A dona Maria, lá em casa, ela gasta tanto porque ela tem tanto. E ela não gasta mais do que ela tem. Só que a dona Maria, que os liberais adoram as donas Marias, que ficam dando esse exemplo para eles, eles não sabem de uma coisa interessantíssima. A dona Maria não emite moeda. Ela não pode fazer isso. E o Estado, com a sua economia, é ele que emite a moeda. Então, simplesmente, se ele tem dívidas para pagar, ele não precisa fazer o cálculo de despesa e receita. Ele emite moeda. Sim, ele emite moeda. Portanto, ele está livre de receita e despesas. Ou seja, do ponto de vista financeiro, ele não tem restrições. E agora? Agora significa que o Estado pode se endividar. Mas não vai voltar a inflação? Tem duas respostas para isso. Uma teórica e a outra prática. A teórica é que o Estado fica livre de restrições financeiras. Mas ele não fica livre de restrições da realidade. Então, ele tem que ver para onde vai o dinheiro que ele imprimiu. Ele tem que pagar coisas? Ele tem que pagar coisas que façam com que a economia ande. Ele não pode ficar pagando coisas e se endividando para a economia não girar. Então, esse é um cuidado que tem que ter com o quê? Com a parte política do negócio, a administração. Então, essa é a resposta teórica. A resposta prática qual é? A resposta prática é levar as pessoas para ver os países que estão se endividando, já faz tempo, e que não tem inflação. Japão tem uma dívida monstruosa que faz com que os Estados Unidos, que deve para caramba, fique até assustado e dê o Japão como exemplo. E não só. E não só. O que esses países estão fazendo? Eles fazem dívida e carreiam o dinheiro da dívida para atividades produtivas. E até para o serviço social. Vou dar um exemplo simples para vocês. Os países nórdicos, que tem um welfare state, eles começaram a investir em maternidade e na mulher. O que aconteceu? Dado que o feminismo empurrou, em termos de mentalidade, a mulher para o trabalho, e dado que o capitalismo já vinha puxando ela para o trabalho, casou-se aí direitos com deveres, a mulher ganhou um aporte financeiro do Estado, e ela passou a fazer o quê? Ela passou a produzir mais. Uma mulher com mais creche produz mais. Uma mulher com mais creche produz mais, não só porque ela tem mais tempo de ficar no trabalho, mas ela tem mais felicidade. E isso é importante. E ela tendo creche, ela tem um filho mais inteligente, mais saudável, mais capaz de também melhorar o mercado e a produção. Então você começa a entrar por um regime onde o Estado de bem-estar social, ele não é despesa, ele é investimento. E é nesse sentido que o Estado de bem-estar social nórdico, dos países do norte da Europa, eles mudaram o rumo da discussão do welfare state mundial. O welfare state estava em crise, a social-democracia estava em crise, e com essas saídas, eles voltaram a dominar a cena, e é esta política que está sendo implementada lá. Você pode falar, mas isso é um tipo de keynesianismo, né? Não é. Não é. Esta variante da MMT é diferente do keynesianismo. E aí tem uns detalhes técnicos para explicar isso, qualquer dia eu volto nesse assunto. Mas aqui é só para dizer para vocês o seguinte, olha como os ventos estão soprando. E eu acho interessante, então, vocês agora, junto com a vaquinha do Olavo, começar a fazer a vaquinha para comprar a passagem do Guedes. Para onde poderíamos mandá-lo? Oh! Já que ele se encontrou para jantar com o Olavo, e eles trocaram ali intimidades, né? O Guedes poderia ir trocar o fraldão do Olavo, ficar uns tempos lá em Virgínia, cheirando charuto e cocô. É isso aí, gente. Não esquece de dar like e repassar o vídeo. E se quiser colaborar, está aqui os mecanismos, hein? Tá? Aciona o sininho também, mas os mecanismos de colaborar estão aqui. Logo que eu tiver a colaboração melhor, eu e a Fran começamos a montar o novo Oro da Coruja. Vocês vão adorar. E agora? Bom, agora, daqui a pouco eu volto. E aí